Salve-salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu sou o João e nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês as melhores configurações que você tá utilizando aí no seu código Warzone 2.0 pra você ter um melhor desempenho aí no jogo, visualização melhor, audição melhor no game e por aí vai, beleza? Então é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum. Só um avisozinho aqui bem rápido rapaziada que é sobre as lives aqui do canal, pra quem acompanha as lives aí sabe que nessa última semana a gente tá tendo muitos problemas pra tá abrindo a live aqui, principalmente no YouTube, porque o YouTube tá com algum conflito aí com o OBS Streamlabs, tá dando muita perca na taxa de bits e a live fica meio largada, com a imagem bem bugada e eu sei que não é só pra mim porque vários outros criadores de conteúdo já relataram o problema, muitos inscritos aqui que criam conteúdo que nem moram perto aqui da minha casa também tá com problema porque eu achei que podia ser meu PC ou então é minha internet, mas não é internet, tá normal. Então o YouTube tá com probleminha aí pra fazer live, por isso que não tá tendo as lives de manhã aqui e as lives da noite tá tendo aí, mas tá bem bugada. Mas o link da Twitch tá na descrição rapaziada, a gente faz multistream tanto no YouTube quanto na Twitch e pra Twitch não tá bugada, então se você quiser assistir a live na melhor qualidade possível, assiste lá pela Twitch que vai ser melhor. Eu vou tá abrindo no YouTube só pra chamar vocês, pra vocês colar lá pela Twitch, tá beleza rapaziada? O link tá logo abaixo aí, é só você clicar, se você não tiver o aplicativo é só baixar e criar sua conta e se você tiver um sub, deixa um sub ou um follow lá que vai tá ajudando a gente demais, tá bom? Então é isso rapaziada, até as lives voltar, quando as lives voltar direitinho, que vai funcionando direitinho pro YouTube, eu aviso vocês aqui, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Rapaziada, começando aqui nas configurações, vamos conversar pelos gráficos, tá rapaziada? Transmissão de textura sob demanda, eu tô deixando ligado porque eu tô testando de novo pra ver se eles consertaram ou não, beleza? Então, mas eu recomendo vocês deixarem ela desligada de volta, porque rapaziada, ela tá meio bugada, tá dropando uns frames aí. Como o meu monitor tem o contador de frames, eu tô deixando ele ativado, tanto o contador quanto a textura sob demanda, pra ver se vai tá dropando frames ainda quando eu tiver utilizando ela e depois eu tô fazendo um teste sem utilizar pra ver, ok? Textura sob demanda, ela serve aí pra melhorar a qualidade gráfica do jogo, das texturas, e ela vai baixando ao vivo aí no seu console ou no seu PC. Mas por enquanto deixa desativada até eles confirmarem que consertou, beleza? Perca de forte movimento do mundo, perca de forte movimento da arma, granulação e profundidade de campo, deixa tudo desligado. Rapaziada, que isso aqui só serve para a campanha de restos, isso aqui vai te atrabalhar demais, ok? Fidelity FX, eu deixo ligado, beleza? Mas eu não deixo mais no 100% igual eu deixava, eu deixo em 77, 50, eu vou variando aí às vezes, porque senão fica muito nítido e também puxa muito processamento do seu console ou PC, isso aqui, beleza? Então pode deixar nessa intensidade aqui, que senão os players ficam até meio borrados de longe, beleza? Campo de visão, é muito importante o campo de visão, tá rapaziada? Eu deixo em 120, mas você pode deixar entre 115, 120 aí, vai mais de você, tá rapaziada? Campo de visão, ele é muito bom porque ele ajuda a tirar o recoil visual da arma e ele também te ajuda a ter uma visualização melhor do mapa, dos inimigos e tudo mais. Porém, ele puxa mais processamento aí do seu PC, do seu console, então se você tem a da antiga geração ou tem um PC fraco, não deixe isso aqui no máximo para não puxar tanto do seu console, deixe aqui no mínimo em 110, beleza? E no máximo em 115, mais ou menos, por aí não põe no máximo, beleza rapaziada? É isso, campo de visão de mira sob efeito e campo de visão de arma, deixando largo também para o FOV funcionar quando você estiver puxando a sua mira, tá rapaziada? Ou com a arma na mão, senão o FOV não funciona a mesma coisa de não ter FOV no jogo, beleza rapaziada? Porque senão quando você puxar a mira, o FOV inteiro vai subir. Campo de visão em terceira pessoa, eu não mexo, porque eu praticamente não joguei em terceira pessoa, nem jogo, tá? Mas eu deixo aqui nesse jeito aqui, eu só mudei aqui o campo de visão do veículo, eu deixei em largo, ok? Movimento da câmera em primeira pessoa e da terceira pessoa, eu deixo em mínimo 50, para não ficar balançando demais a mira, a câmera na verdade, e ficar atrapalhando muito na gameplay, principalmente se você tem problema aí com tontura, essas coisas, então deixa no mínimo aqui, tá bom? Transição de mira em terceira pessoa, eu deixo o mira em terceira pessoa. Câmera do capacete aqui, que eu deixo na câmera do espectador padrão, eu deixo na câmera do capacete, mas você pode colocar perspectiva de jogo, você que sabe. O meu brilho fica em 55, tá? A área segura fica desse jeito aqui, beleza? Agora vamos para configurações de áudio, eu estou utilizando a mixagem de áudio ainda no Home Tieta, e para mim ainda é a melhor que tem para se utilizar. Qual que você usa, deixa aqui nos comentários para mim, para mim que está sabendo. Aqui no volume geral, deixa em 100%, volume da música zero, porque eu não estou ouvindo no Spotify, eu estou jogando um jogo de guerra, né? Volume dos diálogos em 50%, só para ouvir ele quando tem inimigo chegando, vant, ataque aéreo. Volume dos efeitos em 100%, e o volume do bate-papo de voz em 24%, fica bem equilibrado assim para mim. E é muito importante você manter sempre o volume geral, com o volume dos efeitos na mesma tonalidade ali, seja em 50, 50, 100, 100, 70, 70, para manter bem equilibrado, ok? Bate-papo de voz, eu deixo ligado, canal de voz de jogo toda a sala. Como eu sou criador de conteúdo, é bom demais eu deixar aqui em toda a sala, para me ter a reação dos inimigos, para a gente fazer uns clipes engraçados, mas se você não é, você pode deixar aqui apenas grupo, para não entregar sua posição e atrapalhar sua gameplay. Bate-papo de últimas palavras, eu deixo ligado. Bate-papo de proximidade, ligado. Dispositivo de saída de bate-papo de voz, eu deixo alto-falantes, por causa da minha placa de captura, ok? Sensibilidade do microfone aberta, eu deixo 100%. Silenciar o microfone ao conectar o canal, desligado. Nível do microfone eu deixo em 36, testar o microfone desligado, tá, rapaziada? As legendas ficam desta forma aqui. Tamanho das legendas, eu deixo padrão. Opacidade de fone da legenda, eu deixo padrão também. Áudio mono, não liguem isso aqui, nem a pauta, rapaziada? Isso aqui só vai atrapalhar vocês. Reduzir o som de zumbido, eu deixo desligado. Eu deixo ligado, na verdade, não sei porque que tá desligado aqui, porque é quando você toma, se você toma uma granada de luz ou concussão, vai dar um zumbidozinho bem chato no seu ouvido, então eu não gosto, eu retiro isso aqui, ok? Música do diagonal desligado e marca de efeito eu deixo do M dado, ok? Agora aqui na interface, rapaziada, eu deixo aqui o texto do menu grande, que eu uso o óculos, né, rapaziada, tão grande pra mim, tá bacana. O tamanho do texto do bate-papo grande também, opacidade do plano de fundo deixa 29, duração da mensagem de texto curto, seleção de idioma, português, personalização de cor. Isso aqui é muito importante, se você quiser deixar o seu gráfico melhor do jogo aí pra você tá enxergando, você coloca aqui no filtro 2, alvo do filtro de cor em ambos, a intensidade do mundo e da interface você coloca no máximo, ok? Paleta de cores aqui eu nem mexo, tá rapaziada, eu deixo aqui do jeito que tá mesmo, tá? Outra coisa aqui, formato do minimapa, deixe sempre no quadrado, se você utiliza o redondo, você tá perdendo, é como se fosse um campo de visão no minimapa aí pra vocês, então deixe sempre no quadrado, ok? Rotação do minimapa ligado, tem que deixar ligado, tá rapaziada, pra você ter, ver direitinho onde tá os inimigos no minimapa, bússola horizontal ligado, midas ligado, visual das marcas de acerto eu deixo ligado também, pra saber que eu tô acertando tiro no oponente, marcas de acerto baseada em dano eu deixo também ligado, pra saber quando eu tirei o colete do cara, se ele tá complete ainda, ou se eu já matei, finalizei, então eu deixo ligado, nome dos jogadores eu deixo o nome completo, bate-papo de texto do jogo ligado, aviso de interface de veículo desaparecer depois de 5 segundos, latência do servidor ligado, perca de pacote, e relógio eu deixo ligado, né rapaziada, pra saber exatamente aí como é que tá a minha internet, como é que tá o servidor do jogo, o que que tá pegando, então eu deixo isso tudo ligado, dicas de jogabilidade ligado, mas esse aqui você pode desligar se você quiser, efeito paralaxe, eu nem sei direito o que que é isso, ponto central muito bom e importante você deixar ligado, que é aquela mirinha no meio da sua tela, pra te ajudar a acertar os oponentes aí, e eu deixo ela em muito grande, ok? E por último aqui rapaziada, configurações de controle, no editar esquema de botões eu não mexo, tá bom? Mas se você não tem um controle com pedos, que é o meu caso, eu tenho um controle com pedos, se você não tem, você coloca aqui ó, um saltador tático, que é o melhor que vai tá tendo pra você utilizar, porque você vai conseguir pular, e fazer o deslizamento aí, sem tirar o dedo da mira, isso é muito importante, marcador grande, trocar LB pelo LT e RT pelo LBRB, eu não mexo, eu deixo tudo desligado, pré-definições direcionais de analógico padrão, orientação do controle pra cima, e vibração do controle, eu deixo desligado, ok? Se você deixar isso aqui ligado, pode penalizar um pouco aí na sua mira, e tudo mais, tá bom? Sensibilidade horizontal e vertical, eu deixo na 1313, não copie a minha sense, se você quiser copiar pode, mas se você não estiver acostumado com a sense alto, coloca uma sense mais baixa, e vai testando aí direitinho, se você viu que tá muito baixa, aumenta, se você viu que tá muito alto, vai diminuindo, até você se acostumar, modificador de sensibilidade, eu não mexo, eu deixo aqui tudo no padrão, eixo de mira vertical, eu não mexo também, tá bom? Comportamento ao apontar a mira, eu deixo no segurar, é muito importante você deixar assim, porque senão, se você dar um clique no botão, a mira vai ficar puxada, e se você soltar, ela não vai sair, você vai ter que clicar de novo. Alterar com o armando compartilhar de zoom, eu deixo corrida, corrida tática e foco, corrida automática, eu deixo corrida tática automática, que eu jogo no controle, pra não ficar desgastando o meu analógico, comportamento do equipamento segurar, ativação de apoio de uma arma mira, mais corpo a cor, comportamento do botão interagir e recarregar, deixa priorizar a interação, muito importante isso aqui, pra que você possa ter uma melhor interação, pra lutear mais rápido, abrir as portas bonitinho, apenas com um toque no botão. Comportamento de blindagem, eu deixo em aplicar uma, ok? ao invés de aplicar as três, tá bom? ajuda de mira de precisão, eu deixo ligado, tipo de ajuda de mira, eu deixo no padrão, você pode colocar aqui o Black Ops, que é muito forte também, você decide aí, esse aqui é o famoso, ai, assiste, tipo de correção de mira em terceira pessoa, eu deixo em precisão, tipo de curva de resposta de mira, eu deixo no dinâmico, multiplicador de sensibilidade, foco, eu deixo no 1, tempo de transição de sensibilidade da mira, eu deixo instantâneo, sensibilidade personalizada por zoom, eu utilizo desta forma aqui, você pode printar aí, se você quiser, ok? Essa aqui é a minha configuração, de sensibilidade por zoom, beleza? Comando de zona morta, eu praticamente não mexo aqui, que eu mexo no software do meu controle, se você quiser comprar o controle do meu, tá na descrição aí, tá bom o link, lembrando rapaziada, se você está curtindo esse vídeo aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e continuar se tornar um membro, ou um sub do canal, sub você pode se tornar através da Twitch, gratuito, se você tiver Amazon Prime, e o membro aqui, a partir de 2,99, você ajuda a gente mais, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição aí, ou do nosso servidor do Discord, avançar automaticamente, eu deixo aqui, desligado, comportamento da corrida tática, um toque para a super corrida, transposição terrestre ligado, transposição automática aérea parcial, transposição automática terrestre desligado, inverter comportamento de deslizar e mergulhar, eu deixo padrão, tá? mergulhando embaixo de água, eu deixo aqui, movimentação, você pode colocar aqui, mergulhar em movimento, se você quiser, ativação automática do paraqués, eu deixo ligado, que até a hora que eu esqueço, aí eu morro de queda, arrombar a porta ao correr, muito importante você deixar ligado, comportamento de transposição, pular obstáculo, somente transposição, alternar sensibilidade do analógico, direcional direito, eu deixo desligado, controle alternativo da mochila, desligado, beleza? Nem tem mais mochila aqui nesse jogo, movimento de apoio de saída de arma, eu deixo ligado, atraso de saída de apoio de arma médio, troca de arma sem munição, eu deixo ligado, porque às vezes você esquece, trocar e a arma acaba com munição na trocação, detonação rápida de C4, eu deixo ligado, recentralizar a câmera do veículo, eu deixo desligado, beleza? Posição inicial da câmera, visão livre, atraso da roda de marcação moderada, atraso de toque duplo para perigo moderado, e comportamento de roda radial, eu deixo nos segurar. Então, rapaziada, essa aí é as melhores configurações para você estar utilizando no jogo, beleza? Espero que possa ajudar vocês aí, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, em breve aí as lives vão voltar direitinho, só esperar eles consertarem isso aí, mas hoje às 20 horas tem live aqui no canal, tá bom? Conto com vocês, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau!